A Zona de Conforto é a instituição mais sólida da espécie. A Zona de Conforto faz as pessoas repetirem coisas, inclusive desagradáveis. Homens, por exemplo, têm dificuldade com a diversão. Comunicam à esposa antes da festa, a gente vai embora cedo. Significando que eu já não me disponho a me divertir antes da festa. Provavelmente porque eu inverti pouco capital. Ou seja, tirei a roupa do armário, tomei um banho de cinco minutos e estou pronto. E minha mulher investiu horas de investimento e ela tem que amortizar na festa. Ela não pode ter passado duas horas de cabelereiro e ficar 15 minutos na festa. Não compensa o investimento. Então a mulher já vai com uma expectativa de amortização de capital muito maior. Ela tem que gastar mais a esse respeito. Zona de Conforto é o momento que vai dominar em todos vocês e em mim. A partir provavelmente dos 30, 35, 40 anos. Quando você já estabeleceu o centro da sua existência. Aos 40 anos, a maior parte das pessoas com raras exceções já tem uma carreira e já formou uma família. São raras as exceções. Logo, é esse o momento que eu começo a entrar numa zona de conforto. Se eu cheguei até aqui sem falar inglês, por que eu vou aprender inglês? Se eu aprendi inglês e deu certo e não precisei aprender francês e espanhol, por que eu vou fazer isso? Se eu nunca dominei planilha Excel e tenho uma casa, uma família, um carro, por que eu vou aprender planilha Excel agora? Aquelas células que mudam a fórmula, que pula. E justamente agora que meus olhos começam a não identificar mais essas coisas. A zona de conforto é sempre o início da morte de qualquer projeto profissional e pessoal. Não há conselheir o pior. Entendam isso como uma reflexão e como um depoimento. Não há conselheir o pior do que a felicidade. A felicidade nos torna acomodados. A crise, o desafio, o problema faz dar uma solução. A felicidade nos acomoda. No momento que eu parei de questionar o lugar que eu estou, de sair da zona de conforto, que eu atinjo rapidamente, eu parei de aprender, porque o aprendizado está sempre externo à zona de conforto. É o que diz nessa imagem concêntrica, sempre fora da zona de conforto. A zona de conforto é o espaço gostoso que não me desafia e, como tal, eu não cresço. Saio da zona de conforto para a zona de aprendizado e, a partir disso, tenho a zona de pânico, quando as minhas referências estão destruídas. É provável que as crises sejam os momentos mais pedagógicos de toda a história biográfica e civilizacional. Pensem, gente, pensem que durante a ditadura militar, com problemas gravíssimos pelo Brasil, produzíamos uma MPB de referência internacional. Então, veio a democracia, a abertura, veio a liberdade total. Comparem os conjuntos atuais, de plena liberdade, com os conjuntos em que os festivais de música eram interrompidos pela polícia. E vocês vão ver que cultura, como tudo na vida, funciona pelo método chantilly, batendo cresce. Quando você enfrenta a dificuldade, você cresce. Zona de conforto, ela faz com que você fique na inércia permanente. A lei da física que estabelece que nenhum corpo pode alterar seu estado de movimento ou repouso, sem que sobre ele passe a atuar alguma força. Crise, como a que nós vivemos no Brasil hoje, moral, econômica e financeira, política, é uma ocasião boa para quebrar a inércia. Inércia é a repetição de um sistema que deu certo e dará, mas impede que eu cresça mais.